E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafa e hoje eu vim fazer o unboxing do livro Paraíso que eu recebi de parceria com a Deise Ramos Nicole e vem logo depois da vinheta. Vamos abrir esse envelope que eu estou muito curioso para abrir porque chegou ontem, só que eu estava viajando e, enfim, né, acabei de chegar de viagem e curiosidade para abrir. E eu aqui, esperando para abrir, só para gravar a vídeo para vocês. Aí, consegui. Bom, pessoal, esse daqui é o Paraíso da Deise Ramos Nicole. Olha que livro lindo, gente. Olha que visão. Eu vou mostrar bem aqui o lugar onde tudo parece perfeito, ou quase tudo. Olha aqui. Gordinho ele. É da Editora Novo Século. E, bom, pessoal, é isso. Assim que eu terminar de ler, eu vou fazer resenha. Eu queria agradecer a Deise e eu tenho certeza que eu vou adorar esse livro, livro lindo. E um beijo para todo mundo, pessoal. Até a próxima e... Tchau! Então, né, povo. Fui e já voltei, porque eu não tinha reparado nesse detalhe. Mas a Deise, ela mandou uns marcadores que eu pedi para ela, eu tinha esquecido disso. Esse vídeo eu não sei se vai ao ar antes ou depois da semana especial que a gente está prometendo. E vai estar, porque já está tudo certinho, pessoal. Não se preocupem. Os vlogueiros também já mandaram os vídeos. Está praticamente tudo certo. Alguns atrasos meus, alguns deslizes, eu quero pedir desculpa. Enfim, né, ela mandou os marcadores autografados. E ela autografou. Ó, Rafael, que você possa viajar nessa história e descobrir meu paraíso. Um grande abraço, Deise e R. Nicole. Desculpa ter passado despercebido, pessoal. É que, sei lá, né. Eu queria agradecer muito a ela pelos três marcadores que vão para a sorteio. Nesse sorteio com os marcadores e os seis livros. E pelo autógrafo no meu livro. É isso. É isso que eu tinha esquecido de falar, pessoal. Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau.